Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Lei acelera a prisão e condenação de pessoas envolvidas em assaltos em Belém. A legislação altera o Código de Trânsito Brasileiro e torna obrigatório o uso de farol baixo nas estradas. O descarte irregular de lixo gera problemas ambientais e paisagísticos. O Ministério Público do Estado realizou ontem mutirão em defesa da filiação. São Pedro e São Paulo são homenageados em Belém. E na entrevista de hoje o advogado Paulo Barradas fala sobre recuperação judicial de empresas. Hoje é quarta-feira, 29 de junho, dia de São Pedro e São Paulo e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre segurança pública. Belém vive uma onda de assaltos em todos os locais da cidade. Para tentar inibir e promover mais segurança à população, uma nova medida foi anunciada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, a SEGUP, busca dar celeridade à investigação e à prisão preventiva de criminosos envolvidos em assaltos a ônibus. Atualmente as pessoas não se sentem seguras em quase nenhum lugar. Acabamos sentindo inseguras até em nossas próprias casas. Que hoje em dia é muito mais cedo, umas seis horas e a gente não se sentindo inseguras. Nem na rua, nem no ônibus, nem no lugar a gente fica segura, né? Elizabeth nem mora em Belém. Está aqui a passeio, mas já foi informada sobre os cuidados que deve ter na capital. Já me orientaram para colocar a bolsa para frente e tudo mais, para poder andar no ônibus, tranquilo. Para minimizar os assaltos, os órgãos de segurança buscam soluções. Agora, as ocorrências relativas a roubos a coletivos na capital paraense e na área metropolitana serão centralizadas e investigadas pela Diretoria de Polícia Metropolitana. No que tange, a Polícia Civil, especificamente a Diretoria de Polícia Metropolitana, vai fazer, ou melhor, está fazendo uma nova roupagem na metodologia aplicada no que concerne a reunir todos esses dados de toda Belém na Secretaria aqui da Diretoria para que nós possamos fazer, além do diagnóstico, uma análise criminal mais criteriosa e assim aperfeiçoar a investigação dessa modalidade. De acordo com a Polícia Civil, não existe um perfil de assaltantes de ônibus como existe, por exemplo, de assaltantes de bancos. Sabe-se somente que, na maioria dos casos, são adolescentes em busca de dinheiro rápido e fácil. Não existe um perfil específico para ser ladrão de coletivo. Na maioria das vezes são adolescentes, ou mesmo menores, que, de uma maneira, em tese, mais fácil, almejam subtrair ou roubar, de maneira rápida, pequenas importâncias. No momento do cometimento do crime, o que nós orientamos os passageiros é que tentem, eu sei que é difícil manter a calma, não esboçar a reação, não tentar provocar um pânico, porque muitas das vezes, como são criminosos bem amadores, iniciantes, o nervosismo também, muitas vezes com a arma, como se diz para o leigo, engatilhada, qualquer ação mais contundente pode, inclusive, efetuar o disparo da arma. E agora vamos falar de emprego no Amapá. Após saldo de 50 novos empregos em abril, o Amapá voltou a ficar com déficit entre a quantidade de contratações e demissões no mês de maio. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, o Estado perdeu 918 postos de serviços. Ao todo, foram 1.388 contratações em relação a 2.306 desligamentos no mesmo período. Os números são maiores em relação aos últimos 12 meses. Nesse período, o Amapá demitiu 27.089 pessoas e contratou 22.928, resultando no déficit de 4.161 empregos. Férias escolares chegando e no mês de julho, os registros de acidentes aumentam nas estradas estadual e federal. Para reduzir o número de acidentes, no dia 24 de maio, foi sancionada uma lei que também já foi publicada no Diário Oficial da União. A legislação altera o Código de Trânsito Brasileiro e torna obrigatório o uso de farol baixo nas estradas. De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito, a medida será válida para qualquer tipo de rodovia, incluindo as que passam por trechos urbanos. A luz baixa do veículo, você é possível de ficar até 3 quilômetros. Então, até 3 quilômetros, o tempo justamente de frenagem, ele acaba sendo maior. Então, você tem a possibilidade justamente de evitar a situação de acidentes. Esses dados da Polícia Rodoviária Federal, esses estudos nas rodovias, foi dado a partir do momento de alguns levantamentos de acidentes, foi perguntado a causa. Então, foi identificado que o condutor não visualizava algumas vezes o veículo. Até, por algumas cores de veículo, acabam se confundindo com a cor do asfalto. Então, foi precisamente pensado a luz devido a esse espaço de 3 quilômetros. Sem a luz, é de 1,5 quilômetro. Então, o tempo de frenagem acaba sendo muito pequeno e a probabilidade de acidente é muito grande. Antes, o uso do farol nos veículos só era exigido à noite ou então dentro do túnel, independente do horário. Agora, a obrigatoriedade se faz necessária. A lei existe devido ao elevado número de acidentes envolvendo veículos com colisões frontais. Tem como justamente o objetivo da lei é prevenir. Na questão de segurança, há colisões que vêm ocorrendo muito, em especial em rodovias. Então, a lei trata dessa matéria, da questão de segurança. Então, a utilização da luz baixa, tanto manhã, como já era antes, noite e nos túneis, é uma questão de prevenção contra o acidente. Alguns outros veículos, como motocicletas, já utilizam da luz no dia, que são justamente veículos menores que precisam ser vistos pelos demais veículos da via. Então, a questão dos veículos, ela vem nesse mesmo viés. É a questão da segurança do condutor ao trafegar pelas rodovias. A lei passa a valer no dia 7 de julho, mas já foram dados 45 dias antes para a adaptação dos condutores. É importante atentar para o tipo de farol a ser usado e não confundir. A luz que é utilizada é no segundo estágio, que é a luz baixa do veículo. Essa é a luz onde a lei determina na 3.290. Não utilizar farol de neblina, não utilizar luzes de reposições, porque se tiver com esse tipo de luz, está justamente questão da penalidade, sujeito a penalidade. A orientação do DETRAN é que as pessoas fiquem atentas ao trânsito e respeitem a legislação. Que os condutores, eles obedeçam a questão da legislação. Não só pela questão da penalidade em si, mas a questão da própria segurança. Como foi falado, essa lei vem justamente para resguardar. Como o fluxo é muito grande de condutores, que eles utilizam as rodovias para justamente chegar nos balneários. Então é importantíssimo que se deixe a luz baixa ligada do veículo. Mas se o condutor desobedecer a questão da legislação, ele está sujeito à infração de natureza média com valor de R$ 85,00 e mais quatro pontos na carteira. Então não é um conselho nosso para que as pessoas sejam penalidades e sim obedeça a questão da legislação. Moradores do município de Mojú, no nordeste do Pará, interditaram um trecho da PA 150, que corta o município na tarde desta terça-feira. Pneus e pedaços de madeira foram queimados no meio da rodovia. Eles protestam para pedir mais agilidade da polícia na prisão de acusados de matar um adolescente na cidade. Um estudante foi assassinado durante uma tentativa de assalto. No último mês de março, outra manifestação tomou as ruas da cidade. A polícia militar informou que continua as buscas aos suspeitos em Mojú e em municípios vizinhos e que está ajudando a polícia civil nas investigações. Na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas conversa com Larissa Cristina sobre a recuperação judicial de empresas. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Recentemente a gente teve o anúncio de uma grande empresa aqui no nosso estado que entrou com o pedido de recuperação judicial. O doutor Paulo vai explicar para a gente um pouquinho como é que acontece, o que é essa recuperação judicial. Doutor Paulo, vamos começar então explicando esse termo, que na verdade antigamente era chamado de... Concordata. Concordata e agora é a recuperação judicial. O que é? Exato. Essa empresa que solicitou a recuperação judicial, que ainda não foi aceita pelo juízo, pode sê-lo e pode não sê-lo. Ela na verdade é uma empresa nacional. Ela solicitou porque tinha uma dívida muito grande, que não tinha saúde financeira para honrar essa dívida no prazo certo, e ela solicitou a recuperação judicial, que antigamente se chamava de Concordata. A recuperação judicial é o último passo para evitar a falência da empresa. Quando uma empresa vem à falência, ou seja, morre, todo mundo perde. Perdem os seus proprietários, perdem os seus empregados, perde o estado que não arrecada, perde o consumidor porque deixa de ter valores, perde a cidade porque deixa de movimentar o seu comércio, perde o país, perde todo mundo, perde o estado, ninguém ganha. Perdem os fornecedores porque tinham débitos a receber e não vão receber isso nunca mais. Então, a recuperação judicial, ela trata-se de um esforço concentrado para evitar a falência da empresa, para que ninguém venha a perder, ou então, no momento, a gente minimiza as perdas, que é para no futuro contabilizar ganhos. De que forma acontece essa recuperação judicial? É feito um acordo com a justiça? É feito um acordo entre a empresa e os seus credores, porque a recuperação judicial significa dizer que a empresa vai mudar a forma e as datas de pagamento de seus haveres para dias e prazos que caibam no seu orçamento. Ela vai renegociar tudo. Aí, alguém pode dizer, sim, mas os credores não vão querer, se eles não quiserem, tanto pior para eles, porque a tendência vai ser a empresa falir e aí eles não vão receber absolutamente nada. Então, para o credor, é melhor negociar uma boa recuperação judicial do que se opor e acabar por ficar sendo preterido num processo de pagamento de falência, que existe uma prioridade de créditos e os créditos empresariais, normalmente, são os últimos a serem contemplados. Assim, pedir a recuperação judicial significa, em termos práticos, as dívidas que eu tinha para pagar esse ano, eu não vou conseguir pagar. Então, eu vou alongar isso, por exemplo, eu não estou dizendo que seja esse caso. Eu vou alongar isso para dois anos, para três anos, e eu vou passar seis meses sem pagar ninguém, só me capitalizando, tratando da saúde da empresa e, a partir daí, eu vou sair pagando. Em contraposição, nesses seis meses que eu não pago ninguém, eu também não amplio a empresa, eu não vou investir em situações que eu investiria se a saúde da empresa estivesse intacta. Enfim, é uma negociação, é uma situação onde se dividem as perdas no momento para colher frutos no futuro, é dar um passo para trás para dar dois para frente. Agora, doutor Paulo, esse acordo que é feito, ele tem prazos específicos que a empresa tem que cumprir isso, senão esse acordo é quebrado? Como é que funciona? Ele é seríssimo. Quando o juízo autoriza uma recuperação judicial, ele está autorizando um compromisso da empresa que tem metas. Então, no mês que vem eu tenho que ter tanto de lucro líquido, no outro mês eu tenho que ter um outro valor certo, no outro mês e assim vai. Se isto não acontecer, a recuperação judicial é transformada em falência. Em juízo chama-se de convolação. É feita uma convolação onde o próprio processo de recuperação judicial já se converte automaticamente num processo de falência, lógico, sob as lágrimas de todos, porque como eu falei, ninguém ganha com a falência. Todos perdem, nem o Estado ganha com a falência. Agora, durante esse acordo de recuperação judicial, os clientes, por exemplo, continuam utilizando normalmente os serviços dessa empresa? Os clientes, eles não são chamados a se sacrificar na recuperação judicial da empresa. Ao contrário, o cliente é o patrão máximo de todo mundo e é para a manutenção dos serviços e produtos que os clientes têm que a empresa faz todo este esforço, todo este sacrifício. Se, por eventualidade, no futuro, com o andar da recuperação judicial, fosse inevitável uma falência, já aconteceu em outras empresas, algumas outras não, a recuperação judicial dá certo e ela sai da recuperação judicial, os clientes não teriam absolutamente nenhum tipo de prejuízo, porque eles seriam transferidos para uma outra empresa com os pacotes mantidos da mesma forma. Até porque estamos aí falando de telefonia móvel, que é um setor protegido no país sob os cuidados da Agência Nacional de Telecomunicações, da Anatel. As empresas funcionam por autorização da Anatel, então ela interfere no funcionamento de todas. Ela tem autoridade administrativa suficiente para dizer, bom, se a empresa X vai quebrar, a empresa Y vai absorver os clientes sob as mesmas condições. A gente tem um exemplo aqui no nosso estado, né, doutor Paulo, de uma empresa, da nossa concessionária de energia, que pediu a recuperação judicial e hoje continua funcionando normalmente. Exatamente. A nossa fornecedora de energia elétrica, distribuidora de energia elétrica, pediu durante um tempo uma recuperação judicial, durante um período em que ela estava... E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto